O Xum, oh mamãe O Xum, oh mamãe O Xum, oh mamãe O Xum, mas ela é deusa dos orixás, O Xum, oh mamãe O Xum, oh mamãe O Xum, oh mamãe O Xum, oh mamãe O Xum, mas ela é deusa dos orixás, Quem foi que disse que O Xum só é do mel? Quem foi que disse que O Xum não é guerreira? Se precisar, filho dela, ela vai ajudar, chame por O Xum, a Opará vai instalar. Se precisar, filho dela, ela vai ajudar, chame por O Xum, a Opará vai instalar. E salve os ventos, tempestade de olhar, ora, salve a cachoeira de Opará. E salve os ventos, tempestade de olhar, ora, salve a cachoeira de Opará. Oh, mas ora, salve a cachoeira de Opará. Ora, salve as cachoeiras de Opará. Oxum, Oxum, ó mamãe Oxum, ó mamãe Oxum, mas ela é deusa dos orixás. Oxum, Oxum, ó mamãe Oxum, ó mamãe Oxum, mas ela é deusa. Oxum, Oxum, ó mamãe 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 Oxum, Filho dela, ela vai ajudar Chame por Oxum, a Opará vai estalar E salve os ventos, tempestade de Opará Ora, salve a cachoeira de Opará E salve os ventos, tempestade de Opará Ora, salve as cachoeiras de Opará Oxum, Oxum Oxum, Oxum Oxum, Oxum Mas ela é deusa dos Orixás Oxum, Oxum Oxum, Oxum Oxum, Oxum Mas ela é deusa dos Orixás Quem foi que disse que Oxum só é do mel? Quem foi que disse que Oxum não é guerreira? Quem foi que disse que Oxum só é do mel? Quem foi que disse que Oxum não é guerreira? Se precisar, filho dela, ela vai ajudar Chame por Oxum, a Opará vai instalar Se precisar, filho dela, ela vai ajudar Chame por Oxum, a Opará vai instalar E salve os ventos, tempestade de Oiar Ora, salve a cachoeira de Opará E salve os ventos, tempestade de Oiar Ora, salve a cachoeira de Opará E salve os ventos, tempestade de Oiar Ora, salve a cachoeira de Opará E salve os ventos, tempestade de Oiar Ora, salve a cachoeira de Opará Ora, salve a cachoeira de Opará E mais hora que eu, sabe as cachoeiras do Pará Oxum, Oxum Ó mamãe Oxum Ó mamãe Oxum Mas ela é deusa dos orixás Mas ela é deusa dos orixás Olha aí, ele é deusa